Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do IFPE Campus Pesqueira que agora no dia 12 de novembro de 2023 completa 30 anos de funcionamento se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like se gostar de conteúdo e vamos começar O atual campus do IFPE em Pesqueira, ele surgiu ao que parece do projeto de lei 6680 datado de 1985 e que foi da autoria do deputado José Moura Esse projeto, ele visava autorizar o Executivo Federal a criar uma escola agroindustrial em Pesqueira, uma escola técnica A justificativa era que com isso seria fomentado o conhecimento capaz de aperfeiçoar o desenvolvimento agrícola e industrial da região E Pesqueira seria o centro escolhido pelo seu histórico industrial e pelo seu potencial na área Numa das falas do deputado, ele cita como pessoas atuantes nesse processo de criação da escola técnica O então ministro da educação Marco Maciel e também o seu secretário-geral Que era o pesqueirense doutor Everardo Maciel Mas a gente sabe também da participação importante do prefeito de Pesqueira na época Que era doutor Evandro Maciel Chacon Em maio de 1986, um convênio firmado entre a prefeitura e o Ministério da Educação Por meio da Escola Técnica Federal de Pernambuco Dá início à obra da construção da UNED, da UNED Pesqueira Da Unidade de Ensino Decentralizada da Escola Técnica Federal de Pernambuco Uma sede própria Naquela época já existia uma UNED em Petrolina Que funcionava numa sede provisória E a de Pesqueira dava início à sua história com uma sede própria Em janeiro de 1987, a construção já caminhava para o fim Tanto é que meses depois, o prédio chegou a ser inaugurado No entanto, a escola não funcionaria pelos próximos anos E a gente não tem um termo mais bonito ou mesmo eufêmico para dizer isso Mas a verdade é que o prédio foi abandonado Tanto é que em 1989 foi liberado um valor expressivo para a sua recuperação E em Pesqueira, aquela imagem de abandono criou um sentimento de descrença Pela vinda de fato da Escola Técnica para a cidade A desinformação era tanta que as pessoas nem sabiam Se se tratava o projeto de uma escola técnica ou de uma escola agrotécnica Só que o convênio da construção O convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Educação Deixava claro que se tratava de uma unidade da Escola Técnica Federal de Pernambuco E essa confusão pode ter sido criada inicialmente pelo projeto de lei Que usava a nomenclatura Escola Agroindustrial E também da existência da unidade da Escola Agrotécnica Federal Na cidade de Belo Jardim Notícias mais animadoras só começaram a surgir mesmo em 1993 Quando começaram os rumores de que seria aberto um concurso para provimento de vagas Para os servidores, os primeiros servidores da escola No caso, os servidores pioneiros E o edital foi publicado em 29 de junho daquele ano Em 29 de junho de 1993 Foi publicado o edital do concurso Com abertura de vagas em áreas diversas Dentro dos três níveis de formação possíveis na época No começo do ano seguinte, em 94, portanto Foi aberto o exame de seleção para os primeiros alunos da Escola Técnica E os cursos oferecidos foram Eletrotécnica e Edificações Os cursos técnicos com o antigo segundo grau Hoje nível médio, mas na época segundo grau integrado Então os alunos fariam em quatro anos O curso técnico com o ensino de segundo grau junto Esses pioneiros se matricularam então No final do mês de março E a aula inaugural aconteceu no começo do mês de abril Inclusive esse evento foi filmado Foi registrado em vídeo Mas eu nunca vi as imagens Não sei quem tem cópia Ou se ainda existe Talvez a escola tenha uma cópia desse material E quem sabe um dia a gente não tenha acesso Naquele começo de história Apesar da escola ser inegavelmente bem instalada Bonita, confortável Ela não conseguia ainda oferecer tudo o que os alunos precisavam Não havia, por exemplo, laboratórios A biblioteca tinha um acervo diminuto E não havia nem sequer uma quadra de esportes Só em 1997 é que um antigo ginásio Que estava sendo construído na mesma época Um ginásio do município Ele foi incorporado à escola Isso só em 1997 Os laboratórios começaram a surgir Ainda de forma precária Provavelmente em 1995 Ou 1996 Mas isso não impediu Que a escola oferecesse Um ensino de alto nível Um ensino de excelência Tanto que os estudantes Que entenderam a proposta da instituição E conseguiram levar o curso até o fim Em sua maioria Conseguiram um sucesso profissional Seja na área de formação Ou seja em áreas diversas Aproveitando o excelente nível de ensino Que a escola ofereceu Abrindo um parêntese Para uma curiosidade Em 1996 Um projeto de lei Deu o nome Da UNED Pesqueira De Unidade de Ensino Decentralizada Professor Potiguar Matos Mas parece que o nome Ou não foi oficializado Ou se foi Não se popularizou O professor Potiguar Matos Um grande pesqueirense Que foi inclusive Reitor da Universidade Católica De Pernambuco Chega o fim de 1997 E as primeiras turmas Se formam Os primeiros alunos Recebem os títulos De técnicos em eletrotécnica E técnicos em edificações E assim a escola encerra O primeiro capítulo Da sua história Em 18 de janeiro de 1999 A UNED Pesqueira A UNED Pesqueira da ETFPE Se torna o CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica E isso abre caminho Para a chegada Dos cursos superiores Que era uma notícia Que já vinha circulando Desde 1997 Pelo menos Mas pelo que me consta Isso só se concretizou Em 2007 Com a implantação Do curso de licenciatura Em matemática Já em 29 de dezembro de 2008 São criados Os Institutos Federais De Educação Ciência E Tecnologia Entre eles O de Pernambuco E os IFs Eles são criados Com a fusão Das antigas Escolas Agrotécnicas Federais Com os CEFETs E a unidade de pesqueira Passa então A ser um campus Do IFPE Com reitoria Em Recife E permanece assim Nessa estrutura Até hoje É uma grande referência E é sem dúvida Um orgulho Para a pesqueira E para a região Isso eu acho Que todo mundo Concorda E agora Em 12 de novembro De 2023 A escola completa 30 anos De atividade E me permitam Chamar assim De escola Porque Eu tenho Uma ligação Com ela Eu nem gosto Muito de misturar Relatos pessoais Com os programas Que são sobre história Na verdade Mas tem casos Que são inevitáveis Quando eu falo Daqueles alunos pioneiros Que ingressaram Em 1994 E formaram As primeiras turmas Da escola Dos cursos de Eletrotécnica E edificações Eu era um deles Eu tenho aqui Inclusive o canhoto Da matrícula A matrícula Que eu fiz Em 28 de março De 1994 Tem uma assinatura Aqui Da servidora Eu acho Que é a assinatura De Maciara Se a memória Se a memória Não me falha Foi ela Quem assinou A minha matrícula E tenho também A primeira agenda Do estudante A agenda feita Em 1994 A primeiríssima Feita de forma Muito rudimentar Mas que foi Muito útil E ganhou Evidentemente Valor sentimental E valor histórico E apesar Das dificuldades Das quais Eu fui testemunha A escola Nunca Ela nunca Abriu mão De oferecer Um ensino De alta qualidade Como eu falei No texto No texto Que estava Roteirizado E agora Estou falando De forma Pessoal De improviso Está aqui O convite Da nossa formatura Aqui O convite Edif E Lé 97 Está aqui comigo Ainda o convite E voltando As dificuldades Das quais Eu falava A escola Nunca abriu mão De oferecer Um ensino De alta qualidade E também De oferecer Experiências Eu lembro De visitas técnicas Viagens Que a gente fazia Até para outros estados Para visitar empresas Inclusive Quem foi Eu não sei Se foi a primeira viagem Mas foi uma Das primeiras viagens Técnicas Das primeiras visitas técnicas Feitas Pelo curso De eletrotécnica A gente foi até A CPC A Companhia Petroquímica Camassari E lá eles Ofereceram Esse brinde Aqui Que eu guardo Até hoje Quem foi Deve lembrar Não sei Se as pessoas guardaram Se meus colegas Guardaram Mas o meu Eu guardei A escola Oferecia Também Experiências Como grupo Grupo de teatro Que havia Muitos alunos Participavam Escrevendo Dirigindo Interpretando E também Um jornal Já que Quem estudou Lá Pelo menos Nessa época Entre 94 E 97 Deve lembrar Do jornalzinho Linha direta Editado Na escola Então Tudo isso Eu não tenho dúvida De que Me ajudou Ajudou Na minha formação Da minha construção Como profissional E sobretudo Como cidadão Como pessoa E daí Tudo se desdobra Mas não pensem Que foi fácil Nada foi fácil Ali Para a gente Eu particularmente E alguns Amigos e colegas Que viemos De escola pública A gente sofreu demais Com o nível De cobrança Da escola Creio que Para a maioria De nós Não vou falar De universidade Mas falando De escola De colégio De até O atual nível médio Eu acho que Eu e meus amigos E meus colegas Nunca estudamos tanto Nunca tivemos Que estudar Tanto Quanto Na escola técnica Federal De Pernambuco Porque O ensino Era de alta qualidade E a cobrança Era grande Mas Sem dúvida Nenhuma Se não tivesse sido Assim Nós não seríamos Hoje Cidadãos Bem formados Eu sou muito Grato A escola mesmo Muito grato Eu guardo também A minha plaquinha Aqui de formatura Que ela reproduz As informações E até o layout Daquela placa Que está Se não me engano Se a memória Não me falha No bloco B Que tem os nomes Dos primeiros Formando E meu nome Está aqui Também É muito bom Muito bom E eu sinto muito orgulho De fazer parte Dessa história E é uma coisa Que ninguém Tira de nós Então parabéns A minha escola A escola técnica Ao Cefete Ou ao IFPE Como hoje É conhecido E consolidado Espero que Muitas décadas Ainda venham Pela frente Parabéns A escola Parabéns A todo mundo Que estudou Que trabalhou Que passou por lá E que deu sua contribuição Para a construção Da instituição Tá bom? Então é isso gente E até o próximo Programa E até o próximo E até o próximo